Fala meus alunos, vamos começar aqui nossa correção de 30 questões de licitação, tá certo? A gente vai fazer uma minha revisão dos principais pontos que podem estar caindo aí na tua prova, certo? Então vamos aqui na nossa primeira questão. A vinculação ao instrumento convocatório é um princípio básico a ser observado no julgamento das licitações. Vamos lá, pessoal. Olha, toda licitação é vinculada a um instrumento convocatório. É como se fosse o quê, professor? Um edital, tá? É como se fosse um edital, tá certo? Então é um princípio básico que a gente tem que observar no julgamento dessas licitações. Ou seja, todo julgamento que você for fazer, você tem que fazer um julgamento baseado no instrumento convocatório, tá bom? De acordo com o que é previsto no instrumento convocatório. Então, aqui é uma questão que vai abordar dos princípios básicos. Então, logicamente, questão correta. A confidencialidade do procedimento é um princípio básico a ser observado no julgamento das licitações. Pessoal, será mesmo confidencialidade do procedimento? Errado, pessoal. Em regra, em regra, tá certo? As licitações é um ato público. Todos os atos delas, em regra, são públicos, não é? Agora, os atos relacionados aos conteúdos, conteúdos das propostas, propostas, logicamente que nessa situação, os conteúdos das propostas, quando a gente for receber, nesse caso, esse conteúdo é sigiloso, é um sigilo. Mas só enquanto ele é aberto, porque depois que ele for aberto, tem que se tornar um ato público, tá bom? Então, a regra não é confidencialidade. Então, confidencialidade do procedimento de licitação não é um princípio básico que a gente tem que observar. Cuidado, fiquem atentos em relação ao conteúdo, tá certo? Os conteúdos de quem? Das propostas, tá bom? Os conteúdos das propostas, em regra, eles são sigilosos. Agora, quando ele é aberto, quando é recebida a proposta, aí sim ele se torna um ato público, tá bom? Então, a regra é que seria um ato público, ok? Então, questão errada. O julgamento objetivo é um princípio básico a ser observado no julgamento das licitações. Correto, pessoal? Por quê? O julgamento objetivo é porque, tipo assim, o julgador das propostas, quando, por exemplo, os interessados em participar da licitação, eles receberem as propostas, como a gente já sabe, que aquele julgamento tem que ser baseado no instrumento convocatório e também tem que ter um julgamento objetivo. O que seria um julgamento objetivo? É um julgamento que é vinculado, por exemplo, ao tipo de licitação que a gente está fazendo, tá certo? Ao tipo de licitação que está sendo feito, tá certo? O tipo de licitação. Então, tem que ser um julgamento objetivo e não um julgamento subjetivo, tá bom? Ele é vinculado aos tipos de licitações que estão sendo feitas. Será que é de menor preço? Será que é de melhor técnica? Então, vai ser analisado todos os pontos e, no final, tem que ter um julgamento objetivo dessas propostas, observando os tipos de licitações. É um princípio básico, professor? Com certeza é um princípio básico que nós temos que observar dentro da Lei 866 de 93, tá bom? Então, a impessoalidade é um princípio básico a ser observado no julgamento das licitações. Pessoal, impessoalidade. Ora, nós sabemos que os princípios que a administração pública vai exerger é o famoso limpe, são os princípios explícitos. Dentro desses princípios, existe o que a gente chama de impessoalidade. Professor, mas o que seria a impessoalidade? Bom, a impessoalidade, pessoal, ela acontece dentro da administração pública em forma de três aspectos. Bom, um aspecto de isonomia, de dar igualdade nos procedimentos, tá? Um outro aspecto é que os atos dessa administração pública, eles têm que ser dotados de uma finalidade, de um interesse público, tá? A questão da finalidade do interesse público, sempre finalidade. E também a questão de, o nosso terceiro fator, que os atos da administração, eles não podem ser dados a uma pessoa e sim, eles têm que ser dados à administração, né? Ou seja, foi a administração que fez aquele ato e não uma pessoa, tá certo? Então, ó, a impessoalidade, ela vai se criar em cima de três aspectos. Isonomia, questão do interesse público e a questão da promoção pessoal, né? Promoção pessoal. Por que promoção pessoal, professor? Porque a gente tem que evitar isso daqui. Os atos têm que ser impostos, esses atos têm que ser o quê? Dados, que quem fez foi a administração e quem não fez foi a pessoa, tá bom? Porque senão você estaria ganhando crédito, utilizando a administração, tá certo? Então, ó, essa impessoalidade relacionada com a licitação está relacionada a esse princípio da isonomia. Ou seja, por que você faz uma licitação? Você vai fazer uma licitação, pessoal, dando oportunidade para aquelas outras pessoas físicas, pessoas jurídicas, participarem do processo licitatório para concorrer a prestar um serviço, a vender um objeto, a comprar uma coisa. Então, o sistema de compras, obras, serviços, administração, tem que ser precedido de licitação. Tanto quem faz parte da administração direta, tanto quem faz parte da administração indireta. Então, esses procedimentos de compras, serviços, bens, obras, tem que ser precedido de licitação. Então, você tem que dar oportunidade, tá bom? Então, obedecendo também o princípio da impessoalidade, tá bom? Ou seja, dando isonomia. Eu não posso chegar e escolher um cara. Imagina eu ter a possibilidade de escolher uma pessoa. Ah, eu vou fazer a licitação, mas a empresa que vai prestar aquele serviço é de um amigo meu. Imagina isso. Não pode. Você tem que dar oportunidade das empresas participarem, de concorrer e mostrar suas técnicas, suas qualidades. Tá bom? Então, realmente é um princípio básico, deixando a nossa questão correta, tá bom? Então, subordinam-se ao regime da lei de licitação, apenas os órgãos da administração direta, questão errada. Pessoal, quem é que vai estar sujeito, os órgãos que estão sujeitos, as entidades? A lei de licitação, pessoal, tanto os órgãos da administração direta, tá certo? Como também, por exemplo, as autarquias também existem sujeitas, né? As autarquias, as empresas públicas, a sociedade de economia mista também, as fundações, tá? As fundações e qualquer outro órgão vinculado ao governo, né? Que presta um serviço para o governo, né? Então, esses órgãos, eles precisam licitar. Quando a questão diz que, nesse caso, apenas aos órgãos da administração indireta, não. Existem órgãos dentro da administração indireta que a obrigatoriedade, a regra é licitar, tá bom? Professor, mas eles obedecem a lei 8.666? Em regra, marque que sim. Professor, por quê? Porque as empresas públicas, sociedade de economia mista, as estatais, pessoal, eles dizem que tem outros procedimentos. Mas, como é uma questão bem simples e de nível médio, eu não vou aprofundar tanto nesse assunto, tá bom? O objetivo é você saber que a lei de licitação é aplicada aos órgãos da administração direta, a União, os estados, os municípios precisam licitar, os estados precisam licitar, a União precisa licitar, tá bom? Então, tanto também os seus órgãos, os seus órgãos não, as suas entidades da administração indireta, as autarquias, as empresas públicas, elas, a regra é licitar, tá bom? Então, questão número 6. A lei 8.666 estabelece normas gerais sobre as licitações e contratos administrativos. Pessoal, primeiro você licita, tá certo? Escolhe para depois fazer o contrato, tá bom? Ao ganhador, adjudicado. Então, vamos lá. A lei 8.666, pessoal, ela vai estabelecer regras, normas gerais, tá bom? Até uma competência da União, tá? Então, a União, ela vai estabelecer normas gerais sobre licitação. Professor, e os estados, eles podem estabelecer normas específicas, mas normas gerais de licitação é competência da União, tá bom? Estabelecer essas normas gerais. Então, os estados, eles estabelecem normas específicas, caso, específicas. Agora, lógico, sempre obedecendo as normas gerais que foi feita, no caso, a lei feita pela União, tá bom? Então, normas gerais, quem faz é a lei 8.666, a União definiu. Agora, os estados, né, os outros entes, eles podem especificar essa lei, tá? Específico de cada estado, de acordo com as condições de cada estado, tá bom? Mas sempre obedecendo dentro daquele esqueleto da lei 8.666, tá bom? Então, vamos lá. A lei 8.666 estabelece normas gerais sobre licitação e contratos, pertinente a obras, serviço, então, obras, serviços, tá certo? Exceto os de publicidade que independe de licitação, compras, alienações e locações do âmbito do poder da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Questão errada, pessoal. Por que, professor? Olha, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. A regra é licitar. Inclusive, inclusive, os serviços de publicidade têm que passar por licitação. Ah, professor, eu quero contratar um órgão de publicidade. Pois é, tem que ser passado por licitação, tá bom? Então, inclusive, inclusive, os de publicidade, tá certo? Eles não dependem de licitação, não, eles dependem, sim. Compras, alienações também precisam, locações no âmbito do poder da União, tá certo? No âmbito do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. A regra é que precisamos licitar, tá certo? Então, quando ele coloca excetos de publicidade, ou seja, ele tá dizendo que a lei estabelece as normas gerais, né, da licitação dos contratos, pertinentes a obras e serviços. Ele tá dizendo que alienação compra, contratação de mídias, né, em relação à publicidade, não precisa licitar, errado, precisa licitar, sim. Vamos aqui entender um pouco, pessoal, de um tópico que eu acho recorrente, que pode estar caindo aí na Polícia Municipal do Eusébio. Tá, que é em relação à contratação direta. Quando eu falo contratação direta, pessoal, nós temos dois tipos. Nós temos, o que seria, pra você, na sua cabeça, o que seria contratar diretamente um órgão? Né, uma empresa, por exemplo. Contratar diretamente é que você contrata sem licitar. Mas, de acordo com a lei, para a sua prova, é importante você entender que essa contratação direta, ela é feita em forma de dispensa, ou ela é dispensa, ou ela é inexigível. Mas, professor, existe dois tipos de dispensa. Uma que é obrigatória, ou seja, ela é vinculada. Tá, é uma dispensa vinculada. E a outra é uma dispensa facultativa. É o que a gente chama aquela famosa licitação dispensável. Dispensável, professor? É, ou seja, é facultativo. Aqui, ó, na dispensa, são hipóteses que dá pra fazer licitação. Mas a própria lei, ela dispensou, por exemplo, no caso da obrigatória. Tá? Porque a lei diz, olha, certos casos, a licitação é dispensada. Esse caso aqui, aí vai ficar com o administrador. É facultativo. É dispensável, ou seja, é facultativo. Ele pode fazer a licitação, mas também ele pode dispensar. Mas ele tem que motivar aquilo ali. A lei, ela traz as hipóteses. Tá bom? E os casos de contratação direta também, a questão da inexigibilidade. Agora, a inexigibilidade, ela tem três, três, né, possibilidades, né, três possibilidades de inexigibilidade. Quais seriam essas três hipóteses, professor? Bom, quando a gente tá fazendo uma compra, um produto, né, quando a gente tem um fornecedor exclusivo daquele produto. Se só tem aquele fornecedor exclusivo daquele produto, então é ele mesmo. Então, professor, eu preciso fazer licitação pra contratar? Não. Por quê? Porque é uma hipótese de inexigibilidade. Aqui não precisa fazer essa licitação. Tá bom? É uma espécie de contratação direta. Caso também, o segundo caso, quando eu tenho uma empresa, um profissional de notória especialização, né, pra prestar um serviço técnico. Ou seja, é inexigível. Professor, mas a regra, quando a gente tem serviços técnicos especializados, a gente não faz aquela licitação na modalidade concurso? É. Mas a lei é clara. É salvado os casos de inexigibilidade. Porque se for um profissional que presta um serviço técnico, um serviço que tenha uma notória especialização, tá certo? Por exemplo, uma notória especialização, um cara que é meio que consagrado, ele tem uma especialização naquele tipo de serviço, tá certo? Pode ser uma empresa, um profissional, para prestar aquele serviço técnico. Nesse caso, eu não preciso fazer licitação. Eu contrataria diretamente esse profissional, essa empresa. Tá bom? Qual é o outro caso, professor? A questão dos artistas consagrados. Então, pode ser qualquer artista, mas sendo um artista consagrado, já, né, pela mídia, aquela situação toda, também ocorre a contratação direta daquele artista. Tá bom? Então, é assim que acontece, pessoal. São as três hipóteses de inexigibilidade, que é uma espécie de contratação direta, ou seja, não precisa licitar. Tá bom? Então, questão 7. De acordo com a lei 8666, é correto afirmar que a licitação é inexigível? Quando? Ó, inexigível. Quando for para aquisição de materiais, equipamentos, gêneros, que só possam ser fornecidos pelo produtor, pela empresa, um representante exclusivo. Olha aí, ó. Representante exclusivo. Então, se é um representante exclusivo. Professor, pode ter preferência de marca? Não, pessoal. É proibido preferência de marca. Tá bom? É vedada a preferência de marca. Tá certo? Devendo essa comprovação de exclusividade, ela ser feita através de quê, pessoal? De um atestado, né, fornecido pelo órgão, do registro comercial do local. Em que, logicamente, ia se realizar a licitação pelo sindicato, né, pela federação, confederação patronal. Ou, algum, pelas entidades equivalentes. Então, o que é que é a regra aqui pra vocês? Que é uma hipótese de inexigibilidade. Ou seja, quando eu tenho um fornecedor exclusivo. Professor, pode ter preferência de marca? Não, é proibido a preferência de marca. Então, a nossa questão está correta. Com certeza, é uma hipótese de inexigibilidade. Questão 8. De acordo com a Lei nº 8666, de 93, é correto afirmar que a licitação é inexigível nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. Errado, pessoal. Caso de guerra ou grave perturbação da ordem, a gente aprendeu que não é mudado aqueles três casos de inexigibilidade. Quando eu tenho guerra ou grave perturbação da ordem, o que é que vai acontecer, professor? O que vai acontecer é que essa licitação vai ser o quê, professor? Dispensável. Certo? Dispensável. E não inexigível. Tá bom? É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para contratação de serviços técnicos de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização. Notória especialização. Proibido a inexigibilidade para serviços de publicidade e de divulgação. Pessoal, aprendemos que é uma das hipóteses de inexigibilidade quando houver inviabilidade de competição, quando é para contratação de serviços técnicos, onde eu tenho um profissional de quê? De notória e especialização. Serviços técnicos, profissional de notória e especialização. Tá bom? Onde eu tenho um profissional em empresa que ela é especializada. Tá bom? De natureza singular. Professor, eu posso alegar inexigibilidade de licitação para contratar um serviço de publicidade e divulgação? Não posso, pessoal. Não posso. Tá? Lembra que eu falei que serviço de publicidade tem que licitar? Pois é. Eu não posso alegar inexigibilidade para um serviço de publicidade ou divulgação. Bom? Então, a questão correta realmente é uma das hipóteses de inexigibilidade. Questão número 10. Em caso de emergência ou de calamidade pública... Opa! Emergência ou calamidade. Que caracteriza urgência de atendimento, a licitação é dispensada. Pessoal, será que a questão está o quê? Correta. Ó, pessoal, se eu estou em estado de emergência ou de calamidade pública, não tem o que eu fazer todo aquele processo, aquele trâmite de licitação. Então, é um imposto de contratação direta, onde a licitação vai ser o quê? Dispensável. Tá bom? Ela é dispensável. Lembra que é facultativo? Quem o administrador vê, ó, vamos dispensar essa licitação. Tá certo? É facultativo dele. Por quê? Porque nós estamos em caso de emergência no caso de calamidade. Não tem porquê fazer todo aquele trâmite para depois atender aí esses casos. Então, é melhor dispensar ela. É dispensável a licitação para a contratação de um profissional, de qualquer setor artístico, diretamente ou através de um empresário, desde que consagrado pela crítica. Pessoal, quando eu falei para vocês que artistas consagrados pela crítica não é uma hipótese de dispensabilidade, ou seja, de uma licitação dispensável, e sim uma hipótese de quê? De inexigibilidade, pessoal. Tá bom? Questão errada. Lembra que eu falei do artista consagrado pela mídia? Pois é. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma hipótese de inexigibilidade, não uma hipótese de licitação dispensável. Ok? Então, vamos lá. Questão errada. Ok? Pessoal, agora, outro ponto importante, que é a questão que eu coloquei para vocês, em relação aos prazos mínimos entre publicação do edital e o recebimento das propostas. Ou seja, a administração vai publicar um edital. No momento que você publica um edital, começa a fase externa da licitação. Professor, o que seria uma fase interna de uma licitação? É no momento que a administração vê se ela tem um orçamento, ela vai analisar o que é que ela precisa. Então, isso é internamente do órgão, da administração. Depois que ela tiver batido o martelo, ela vai lá e faz o quê? Como é que ela vai chamar as empresas para prestar aquele serviço, ou comprar obra, serviço? Ela tem que lançar alguma coisa para que essas empresas vejam que ela está precisando. Ou seja, ela publica. Os atos da administração têm que ser publicados, têm que ser públicos, têm que ser colocados para todo mundo ver. Está certo? Por quê, professor? É coisa nossa. É público. Então, é publicado o edital e tem um prazo para aquelas empresas interessadas entregarem suas propostas. Então, vamos lá. Se for uma licitação que seja na modalidade concurso, então, o prazo para o recebimento, o prazo mínimo entre a publicação desse edital e esse segmento da proposta é de 45 dias. Professor, e se for uma licitação na modalidade concorrência? Bom, se for na modalidade concorrência, e se for uma licitação ou provavelmente uma obra que tenha uma questão técnica, ou seja, que envolva técnica e preço também, ou seja, é um pouco mais delicado, ou também regime de empreitada, aí a gente tem 45 dias que é um prazo mínimo entre a publicação do edital e o recebimento dessa proposta. Por quê? Porque se essa concorrência for outras concorrências que não sejam que concorrências envolvendo o quê? Técnica, técnica e preço empreitada, aí o prazo é de 30 dias, tá? Ou seja, as outras que restam relacionadas à concorrência, se for modalidade concorrência, é 30 dias. E também 30 dias seria envolvendo o quê? A tomada de preços relacionado com a questão técnica e técnica e preço, tá bom? Tomada de preços envolvendo técnica e técnica e preço, ou seja, 30 dias. ou seja, ele te dá uns dias a mais porque ele tem uma maior especificação, tá? Porque se for uma tomada de preço qualquer, outras que não sejam envolvendo técnica e técnica e preço, então o prazo será de 15 dias entre essa publicação do edital e o recebimento dessa proposta. 15 dias também seria para o leilão, tá? Então, quando é publicado, se for uma modalidade leilão, é o prazo mínimo entre a publicação desse edital e o recebimento dessa proposta, aí é de 15 dias, tá? Então, não esqueçam, vamos só relembrar. 45 dias, 30 dias, 15 dias. Professor, tem mais? Se for modalidade convite, é 5 dias, tá? E se for pregão, aí nós vamos ter 3 dias, tá? Então, não esqueçam dessa questão dos prazos mínimos entre a publicação do edital e o recebimento das propostas, tá? Professor, outro ponto que pode cair é cobrando essa diferença de tipos de licitação versus as modalidades. Por que, professor? Porque muita gente confunde modalidade. 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 Modalidade não é a mesma coisa que tipo. O que seriam os tipos de licitação? Tipo é esse aqui, ó. Licitação de menor preço vai ser analisado através do julgamento objetivo. O menor preço para a administração. Ela pode utilizar um tipo de licitação envolvendo a técnica. Ela pode utilizar um tipo de licitação querendo um serviço que tenha tanto preço quanto o quê? Quanto técnica. Ou quem der o maior lance, né? ou oferta. Tá? No caso de alinação de imóveis ou concessão de bens de direito de uso real. Tá bom? Aí vai ser usado o quê? Maior lance ou oferta. Ok? Então, menor preço, técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. A gente vai estar envolvendo os tipos de licitação. Tá bom? Agora a gente vai dar uma estudada também nas modalidades. Professor, essas modalidades caem em prova? Cai. Olha, nós temos essas modalidades aqui que envolvem relacionados aos valores. A concorrência à tomada de preços e convites são modalidades, pessoal, quando a gente vai utilizar ela, quando envolve o quê? obras, serviços e compras. Mas elas estão ligadas à questão de valores. Tá certo? Por exemplo, mas que tipo de valores são esses? A gente vai ver daqui a pouco. Coloque na sua cabeça que a modalidade de concorrência tomada de preço e convite é utilizada quando tem obras, serviços e compras relacionados ao custo, aos valores que vão ser utilizados. Tá bom? A modalidade de concurso leilão e pregão é utilizada para a questão de objetos especiais. Tá vendo? Aqui é relacionado aos valores, tá certo? Os valores das compras e essas modalidades aqui são relacionadas à questão quando a administração está preocupada com o objeto que ela vai estar adquirindo, no caso, um objeto especial. Aí a gente pode usar o concurso, leilão, pregão. Então, é o seguinte, concurso, leilão e pregão está relacionado com os objetos especiais. Quando eu falo concorrência tomada de preço e convite, está relacionado aos valores de obras, serviços e compras. Ok? Eu coloquei um quadro para vocês, bem interessante, já atualizado, tá bom? Relacionado aos valores, no caso da concorrência, por exemplo, se for obras e serviços de engenharia, que sejam superiores a 3.3 milhões, tá bom? a gente vai estar utilizando a modalidade de concorrência. Agora, se for compras e outros serviços utilizando a modalidade de concorrência, é quando essas compras superam o valor de 1.43 milhões de reais. Professor, e tomada de preços? Mesma coisa, observem que aqui, obras e serviços de engenharia, compras e outros serviços, obras e serviços de engenharia, compras e outros serviços. Então, vamos lá. No caso da concorrência, mais que 3.3 milhões, porque se for até 3.3 milhões, aí é o que? Tomada de preços. Tá bom? Mesma coisa aqui, se for compras e outros serviços, se for passar de 1.43 milhões, modalidade de concorrência. Agora, se for compras e outros serviços até 1.43, a gente utiliza a tomada de preços. Professor, e o convite? O convite já é outros valores. Se for obras e serviços de engenharia de até 330 mil reais, convite. Se for outras compras e outros serviços de até 176 mil reais, a gente utiliza o convite também. Para quê? Para compras, né? E outros serviços. Ok, pessoal? Modalidades. Vamos lá. Professor, e o concurso, leilão e pregão, que o senhor falou que são relacionados para objetos especiais? Bom, concurso não há limites. Não existe essa previsão. Já no leilão, se for um leilão relacionado a bens imóveis, não existe limites. Agora, se for para bens imóveis, leilão de bens imóveis, então a gente tem um valor de até 1.430.000 reais. Professor, tem limite para o pregão? Não tem. Lembrando, pessoal, que o pregão está previsto em uma outra lei, em uma lei só para o pregão. Ele não está previsto especificando todas as situações do pregão dentro da própria lei 8666. Existe uma lei no pregão, tá? Vamos aqui na questão 12. É causa de inexigibilidade de licitação quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional. Pessoal, inexigibilidade, nós temos três hipóteses. Fornecedor exclusivo, empresa com notória especialização e o artista consagrado. Professor, e essa hipótese é que quando as propostas sejam superiores aos praticados no mercado nacional? Aí é uma das hipóteses de licitação dispensável, tá? Dispensável. Ok? Dispensável. A concorrência realiza-se entre os interessados devidamente cadastrados ou que atendam a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento da proposta observada a qualificação. Pessoal, isso não é concorrência, tá? Ó, quando a gente tem interessados devidamente cadastrados, tá, ou que atendam todas as condições até o terceiro dia ou três dias antes ao recebimento das propostas, a gente está falando aqui, ó, quando tem interessados cadastrados é na tomada tomada de preços, tá? Tomada de preços. Então, ó, falou interessados devidamente cadastrados ou se não tiver, né, se ele atender todas essas condições exigidas até o terceiro dia antes do recebimento das propostas, aí não é a modalidade concorrência, tá certo? A gente está falando da modalidade tomada de preços, questão errada. O convite destina-se à escolha de um trabalho técnico, científico ou artístico. Pessoal, daqui eu já vou parar. Quando falar trabalho técnico, científico ou artístico, a gente não fala da modalidade convite, aqui é a modalidade com curso, tá? Mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa com antecedência mínima de 45 dias, tá bom? Então, questão errada. Na verdade, é essa modalidade de serviços técnicos, científicos ou artísticos, tá? Onde ele pode receber prêmios ou remuneração, né, aos vencedores, a gente fala do concurso, ok? A tomada de preços tem por objeto a venda de bens imóveis, olha aí, inservíveis para administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Pessoal, falou nisso aqui, cara, não é tomada de preços, isso aqui é o que, professor? Leilão, tá? Leilão. Ó, tu vai utilizar leilão quando? Quando o objeto da venda, né, o objeto da venda de bens imóveis que não servem mais para administração ou algum outro tipo de produto que foi apreendido ou penhorado, né, por alienação de bens imóveis. Então, aqui ofereceu o maior lance, beleza? Aí você já remete que isso aqui é quem? Leilão, né, igual ou superior ao valor da avaliação. Então, questão errada porque, na verdade, quando falar essas palavrinhas chaves aqui, ó, produtos apreendidos ou penhorados, bens imóveis inservíveis, quem ofereceu o maior lance, cara, isso aqui remete ao leilão, tá bom? Questão 16. A concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados. Olha aí. Ok. Na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigido no edital para execução do seu objeto. Questão correta. então essa é a definição de concorrência, tá? É uma modalidade de licitação de quaisquer interessados. Lembra quando for devidamente cadastrados é quem? Tomada de preço, tá bom? Então esse é o bizu, tá? O leilão é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente. É o objeto, cadastros ou não, cadastrados ou não. Escolhidos e convidados, essa palavra é a palavra-chave. Convida quanto? No mínimo três pela unidade administrativa, a qual vai fixar em local apropriado, uma cópia do instrumento convocatório, né, e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestassem interesse com antecedência de até 24 horas. Pessoal, o que é que acontece? Isso aqui não é leilão, tá? Isso aqui é o convite. Isso aqui é o convite. Você vai convidar três pessoas, né, três pessoas não, três, né, vai convidar três cadastrados ou não. O que é que vai acontecer? Eu vou desenhar aqui bem direitinho, convite. Convite. Vamos lá. Ó, vai ter a carta convite, onde ele vai mandar para esses três interessados. carta convite, né, ó, só lembrar que tem uma cartinhazinha bem legalzinha. Carta convite, ó, tá bom? Vai mandar para quantas pessoas? No mínimo, três pessoas. Três pessoas. Professor, tem que ser cadastrada? Não, pode ser cadastradas, 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 ou não, né, ou não. E é só eles? Não, professor. Quando eu fizer a carta convite, vai ser colocado também um mural de avisos, tá, um mural de avisos, e nesse mural de avisos, né, ele vai estender para quem for cadastrado e não foi convidado, né, e se esse cara é cadastrado e tiver interesse em participar, e ele fazer isso em que? Em 24 horas. Em 24 horas. Tá bom? Então, esse é o convite, ok? Beleza? Então, tá aí. No mínimo, três pessoas, tá? No mínimo, três pessoas. Deixa eu só corrigir isso aqui. No mínimo, três pessoas. Ok? Então, tá aí. Quando ele falar, escolher três convidados, vai fixar em um local apropriado, para quem se manifestar interesse até 24 horas se for cadastrado, poder participar também. Então, essa aqui é questão errada, porque na verdade isso aqui não é leilão, isso aqui é convite, tá? Então, vamos lá. O tipo de licitação de maior lance ou oferta, lembra que eu falei que nós temos um tipo de maior lance ou oferta? ocorre nos casos de alienação de imóveis, perfeito, ou concessão de direito real de uso, perfeito, questão correta, tá? Então, pessoal, ó, bem simples. Se for maior lance ou oferta, ela vai ocorrer o quê? Em caso de alienação de imóveis e concessão de direito real de uso, bom? Questão 19. De acordo com a lei 8666, em igualdade de condições como critério de desempate, então, vamos lá. Aqui, sempre preservando a impessoalidade, na isonomia e a igualdade de condições. Professor, mas se der empate, quais são os critérios que a gente tem que utilizar sucessivamente para desempatar? Bom, primeiro vai ser dada uma prioridade, pessoal, as empresas, né, os bens e serviços que são o quê? Produzidos no Brasil, que a gente tem que dar referência aos bens e serviços que são produzidos no país. depois, né, bens e serviços que sejam prestados por empresas brasileiras, tá bom? Então, cuidado. Aqui, primeiramente, o bem tem que ser produzido no país, no critério de desempate. O segundo critério, aí você vai para a empresa brasileira, tem que ser uma empresa brasileira, porque pode ser uma empresa de fora, mas que produz o bem no país, entendeu? E, por fim, o terceiro critério seriam empresas que, o quê? Invistam em pesquisa e no desenvolvimento da tecnologia do país. Então, correto, realmente, a gente tem esses critérios de desempate aí. Se o bem for produzido no país, tá, no país, depois dessa, empresa brasileira, né, empresa brasileira, e se essa empresa é investir em desenvolvimento, né? Desenvolvimento em tecnologia no país. Ok? Então, tá aí os critérios, a gente tem que prestar atenção. Questão 20. A fase externa da licitação tem início com a publicação do edital. Lembra que eu falei para você, pessoal? Olha, quando é que ocorre a fase externa da licitação? Quando é que ocorre essa fase externa de licitação, pessoal? Bom, a fase externa ela ocorre quando é publicado o edital. No caso, como o convite, modalidade de convite não tem edital, na verdade, tem o quê? A carta convite. Então, quando eu publico, tá certo? Esse edital para que o pessoal tome ciência para participar, aí é onde inicia a fase externa da licitação, questão correta, tá? Onde inicia. a homologação e a adjudicação fazem parte da fase interna, não. Pessoal, quando é homologado aquela situação, aí nós já temos dentro da fase o quê? Externa. E o que seria adjudicar? Seria o ganhador da licitação, né? Seria o ganhador, o ganhador, só que detalhe, ele foi o ganhador, então a administração, ela ia, se ela for fazer o contrato, ela faz o contrato com ele, ou seja, o nome que se chama adjudicação, por quê? Porque ele ganhou, então a administração só pode fazer o contrato com ele, mas ela é obrigada a fazer o contrato com ele se ele ganhar? Não, tá? Ele vai ficar adjudicado, tá bom? Então a homologação e a adjudicação que é a última fase, tá? Onde o cara é o ganhador, e como ele é o ganhador, o que seria adjudicar? Como ele ganhou a licitação, então a administração ela só pode contratar com ele, tá certo? Mas ela não é obrigada a contratar, mas se ela for, tem que ser com ele, entendeu? Então tá aí. Então, quando ele diz que faz parte da fase interna, é errado. A fase interna é aquela fase de, olha, se tem orçamento financeiro, é olhar a questão das despesas, então você faz interna. Depois que ele analisar tudo, ele vai para a fase externa para tratar os interesses aí dela, tá bom? Homologação, adjudicação, recebimento das propostas, publicação do edital, tá bom? Não poderá participar direto ou indiretamente da licitação ou da execução da obra, e do fornecimento de bens, aí os necessários, o autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou júria de questão correta. Ora, o cara que fez o projeto básico, o executivo da licitação, ele não pode participar diretamente dela, senão, ele sabe de todos os trânsitos, sabe de todas as coisas, vai facilitar para ele, né? Então, não pode participar o cara que foi o autor desse projeto para fazer essa licitação, não, ele não pode participar, tá? Não pode. Questão correta. O prefeito de determinado município deseja instalar uma creche em um bairro. Ele nomeia uma comissão que identifica um imóvel em perfeito estado de conservação, localizado na região central desse bairro, avaliado em um preço compatível com o mercado. Então, aqui, a prefeitura está de olho em um imóvel, né? Em perfeito estado de conservação, localizado na região central desse bairro. De posse dessas informações, o prefeito, né? Ele deve dar ao proprietário do imóvel em questão, tá certo? Outro imóvel com permuta, caso, né? Ele queira dispensar essa licitação na modalidade concorrência, porque, como é um imóvel, tá certo? Nesse caso aqui seria modalidade concorrência, né? No imóvel. Então, nesse caso, professor, existe uma possibilidade de eu dispensar essa licitação? Existe. Se a administração, se a prefeitura tem um outro imóvel e ela dá como permuta lá para o nome do cara, ou seja, só permutar, então, é dispensada essa licitação, não precisa fazer a concorrência, questão correta, tá? Então, muito cuidado, questão boa. Porque, em regra, se ele fosse fazer essa aquisição desse imóvel seria pela modalidade o quê? Concorrência, né? Aí, ele pode dispensar a concorrência? Pode, se ele dá um imóvel como permuta. Bom? A venda de imóveis, ó, depende de autorização dos órgãos competentes, ou seja, uma autorização legislativa, né? Avaliação prévia, licitação na modalidade, concorrência, questão correta. Então, se for vender imóvel, tá? Se a administração for vender imóvel, ela depende de uma autorização dos órgãos competentes, tem que ter uma autorização legislativa, tem que ter uma avaliação prévia, né? Só sair vendendo assim. E essa licitação, qual é a modalidade, professor, da venda de imóveis? Teria que ser a modalidade de concorrência. Tá bom? a sociedade de economia mista, por terem capital particular em seu patrimônio, estão desobrigadas a realizar a licitação errada. Pessoal, a licitação, quem que faz? Tanto o pessoal da administração direta, né? Quanto também, por exemplo, autarquias, quanto também o pessoal da administração direta. A regra é o quê? Licitar. Então, dizer que uma sociedade de economia mista, ela está desobrigada a realizar a licitação, ela deixa a questão errada, desobrigada? Não, não é desobrigada. Bom, é inexigível a licitação por inviabilidade de competição para a contratação de um profissional de qualquer setor artístico, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública ou questão correta. É uma das hipóteses de que, professor, já até resolvemos questões disso, de inexigibilidade. Então, aí, realmente, quando a gente tem um artista consagrado, é inviável fazer essa licitação, ou seja, eu posso fazer a contratação direta através da inexigibilidade de licitação. Tá bom? Então, tá aí. Questãozinha correta. Os municípios não são alcançados pelos deveres impostos pela lei 8666. Errado, pessoal. O município também licita, viu? Quem é que vai licitar? A União, os estados, os municípios, o DF. A regra é licitar para todo mundo. Tá bom? O procedimento licitatório previsto nessa lei, 8666, caracteriza ato informal. Não, pessoal, licitação existe uma formalidade, existe publicação de edital, então não é um ato informal, é um ato formal. Bom? As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões, locações da administração pública, tudo isso, pessoal, quando contratado com terceiros, tudo isso, em regra, em regra, é precedida de licitação, mas nós temos hipótese de contratação direta. Então, questão correta, tá? A regra é que quando você vai fazer compras, opa, opa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, então é o seguinte, a regra é que quando você vai fazer compras, obras, serviços, isso a administração fazendo, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões, até locação, entendeu? Quando é contratado com terceiros, né? Serão em regra o que? Precedido de licitação, então a regra é licitar, sempre preservando a ideia da isonomia. Então vamos lá. As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando houver previsão de recurso, lógico, tem que ter recurso, que assegurem o pagamento das obrigações decorrente de obras ou serviços que vão ser executados. Por isso, pessoal, que na fase interna de uma licitação tem que ser analisado isso, tá? Na fase interna, tem que ser analisado toda essa questão, se tem recurso orçamentário, que eu vou conseguir pagar essas obrigações, dessas obras que vão ser executadas, tá bom? De acordo com o cronograma do edital de licitação. Então, questão correta, realmente, tem que analisar a previsão de recurso. Pessoal, ficamos por aqui, espero que tenham gostado dessas questões, são questões que prováveis, né, que possam cair na tua prova, não são questões difíceis, são questões mais abrangentes e tóxicos especiais. Um grande abraço e até a próxima.